Ando pervertido, possuído e posturado Pobre, louco, preto, num modelo debochado Enquanto ela mama um tigre e bola um baseado Voltei forte pra pista, moto, GTA, São Paulo e Golguilher Dentro da Porsche Black, pra quem não tinha nada Tá montado no cavalo de milhão E nem é por nada não, de Porsche pulo lacrado Ser tanto superação Versatilidade pra subir o volte As verificadas na nossa avaliação Gato fim é triste, pois os pretos chique Puxa e leva rumo com as bandida do mundão Confia que nós faz chuveiro Luiz Vila Costa é vestimenta A inveja não aguenta Bala de ponto 40 Envenenado meu copo tem bale O foco é o vício do meu din girar Sabe PH? Onde eu te gritar? Três anos passados eu peguei pra revoar Mais black que eu sou o meu visa Se eu quero eu pago a vista Acharam que eu era ladrão Só porque eu roubei sua brisa Entrei na sua vida E na sua mente eu dei um peão Desde menos rir nas pistas Se quer então conquista O guarda-roupa vale um milhão Ela tem uma valda anvisa Pode comer que é vida Essa gostosa só faz mal pro coração E eu de Burberry Fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir E eu de Burberry Fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir Igor Guilherme O que você anda pensando mais cedo É que o moleque tá voando o dia inteiro E eu de Burberry Fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir Entretanto eu já avisei que o fim é triste Empolgação demais não ajuda e atrapalha Não deixa a interrogação pro seu palpite Que que você anda a pensar no meu quebrado A progresso se costura e na minha vida igual as polo da Lacoste Que eu olhava quando eu era menor E que a fragrância só exala e aroma de superação Com os novos frascos da Dior No piso Nike, choques, loques ficam em choque Pra quem quer bater de frente o fim ainda é pior Camaradas camarotes, falsidade de uns snob Tô mandando isso pra longe mantendo no foco só Porque assim é melhor Que eu vou fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile royal salo no meu cor Porque assim é melhor Que eu tô fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile royal salo no meu cor O oco, gelo de coco, acho que eu tô louco Orelha tá no beat igual Guilhama é só pipoco Tamo junto é nóis que soma, ha Que nóis vem pra tirar uma onda Envenenado meu copo tem baile O foco é o vício do meu de girar Sabe PH, onde o Tigre tá? Desde ano passado eu peguei pra revoar Vai acima de nóis é só quem guia os nossos passos Precaução na sinta aquela que vomita aço É só maluqueiro desconheço meu fracasso Muitos falam mas não fazem nada É que eu vou lá e faço Vai ter gold pro cê bebe pode fazer seu shot Vai ter carro pro cê andar desde a vila a Porsche Ela é gostosa do bondon e gosta dos bigode Então cê pausa na safada que tá com fiote Zona leste bate no Waze destino dos tralha Quinze puta do camarote no laude na Nália Cê sente bem com meu poder gostou da minha pegada Novo e rico só com vinte mais vezes 15 eu furgava E ela se amarra na passada pergunta onde vem os cara Que roleta a capital come as modelos pornográficos Quando o rei da reboada play viva lá as muchacha Já faz vinte e cinco dias que eu casei com a madrugada Ai 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 Cê tem que ver quantas puta que tá chonada no pai Ai! 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 Elas gostou e elas tá pedindo mais Ai! 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 Ai Ai! 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 Tô uma rua mais forte que o Pica no Poupai Eu sou fuck de São Paulo, 01 do esporte, pai Já perdeu a graça, reevoqueu os camarões Já dança com as gatinhas, senta no Rodrigo Faro Sim, tô mesmo? Ganhou mais de um milhão, lancei na pista Nós é predador, adestrador de piriquita De pós sem placa, chama a atenção dos polícia Que tá de lacrado, na TV virou notícia De hoje, tanto dinheiro, já falei que eu sou artista Que nós matar no peito, procurar não achar bicha Tchau, inveja pra lá Passei de foguetão e eu também fui de Lala O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Desde os onze anos, vivendo da fama Tchau, inveja pra lá Passei de foguetão e eu passei de Lala O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Desde os onze anos, vivendo da fama E piquei a American, pai, o Iggy pegou pra viver sete anos Longe de casa, brisadão, bebê E nós vai se trombar na pista, recalca e não localiza Forte abraça, é nós que só me subtrai você Que nós tá de navão no gol E as puta no pente, avisa lá quem nasce essência Não tem concorrente, então deixa vir que a lata quente Pra não perder o time, só a tua tá concentrada Ela perde no fute e vê o pretão de macalã De macan, taliban, de três maçã Que o fim é triste né, só volta amanhã Já faz uns dias que eu tô na loucura Ano passado terminei sozinho Deixa quem quer que me procura Mas prefiro assim Já faz uns dias que eu tô na loucura Ano passado terminei sozinho Deixa quem quer que me procura Mas prefiro assim Envenenado meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Sabe PH, onde eu te grita? Desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Sabe PH, onde eu te grita? Desde ano passado eu peguei pra revoar Só de pensar que um tempo atrás eu me encontrava lá Garimpando em meia lama junto aos aliados Encontrei ouro mas ainda sigo a garimpar Já fiz herança mas o valoroso é o legado Claro que nós se amarramos nos foguetes e nos navão Tô de passagem mas almejo a melhor condição Alta vontade não corre pra não faltar o pão Mais humildade pra não retirar os pés do chão Seu futuro é incerto, nós pilotos presente Vai caminhando reto como manda um figurino Vigilante e atento, pode ser ninguém mente O inimigo é astuto e te matar sorrindo Eu já passei por várias hoje e várias vem jogando Porém a mente é forte e não me deixa trepidar Tô bagunçando as talhas mas não tô me atrapalhando Se não convém não vê o além pra não me machucar O passe do menino é caro né? Pois é, quem vê o close não imagina o corre pra chegar O naipé de jogador raro e vários é Vive voando a respeita doido pra posar Se o futuro é incerto, nós pilotos presente Vai caminhando reto como manda um figurino Vigilante e atento, pode ser ninguém mente O inimigo é astuto e te mata sorrindo Na BMW convenci, vela diz que eu sou convencido Só porque eu não quis te tacar forte Prefiri tá com os amigos, menino eu não sou mentido Te achei linda mas o foco é o copo Rolê mais de cem mulher e o wig me ligando Bichão no posto a história e hoje o que ele anda pensando Revoando de leve, só com dinheiro e espécie Com malote embaixo da cama e um em cima sentando Liga o modo GTA, RP bagunçando SP Com as bebidaço no camarote, fire no can que estoura o tombe E eu falo que amo você mas não se iluda porque o foco é o golpe Liga o modo GTA, RP bagunçando SP Com as bebidaço no camarote, fire no can que estoura o tombe E eu falo que amo você mas não se iluda porque o foco é o golpe Nós estouramos o cofre, a pena com pouco estrope Rick tocando forte, nas belestidas bebê Nós tem mais buco top, nós acabou com o rock Que o trap e o funk de favela faz acontecer Tirei um dia na perita, meu ponto de vista Selva de pedra, capital paulista De lacoche, de glock sem porte Baby tu mostra o decote Tudo favorável pra nós revoar Letícia, Camila, bonde das amiga Vivendo todo dia tipo GTA Analisando esses fatos Minha ex na tentativa de vir me brincar Eu breque de áudio, corjeta, pasparte Que senta pros quebrada que tá de bala Os draque Três dias virado, marulado, rebotado Com sistema e pá Liberdade tio Josu Olha como os 4M tá Envenenado, meu copo tem bala E o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, todos lados de cá Avisa pro IG que mais tarde eu vou brotar Envenenado, meu copo tem bala E o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, onde o Tigre tá Desde o ano passado eu peguei pra revoar Envenenado, meu copo tem bala E o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, onde o Tigre tá Desde o ano passado eu peguei pra revoar Nunca pedi dinheiro pra Deus Sempre pedi uma oportunidade Por causa do dinheiro Vendo e me acompanhado De várias maldades Vários invejosos Várias paradas Vários problemas Mas várias solução Equilíbrio é tudo É por isso que eu criei esse personagem Viva Guilherme Ferrari on the beat Ave Maria, tinha que ser hoje E esse cara Insta Não Sabe A Para Red Pior Tra Entra Dop